E continuando a nossa viagem, nós chegamos nos nossos dias 7 e 8. O sétimo dia de viagem foi relativamente tranquilo. Nós aproveitamos a manhã para descansarmos um pouco em casa, acordamos mais tarde. Depois almoçamos e só então saímos, que aí a gente emendaria três passeios. Um passeio que a gente não sabia ainda qual era. A gente queria também ir para o parque, um parque que tinha lá dentro do shopping de Braga, o Braga Shopping. E depois ir para o aniversário do meu irmãozinho lá pelo final da tarde, tardinha, 5 e meia, 6 horas da noite. A gente conseguiu fazer isso, foi ótimo. A primeira coisa que nós fizemos foi ir para o centro de Braga. A nossa intenção não era conhecer o centro. A gente já tinha conhecido na noite anterior, já tinha ido algumas vezes ao centro, como eu já mostrei aqui. Nossa intenção era ir ao centro de informações turísticas de Braga, que fica no centro de Braga. E a gente queria saber o que seria possível fazer com o pequeno na nossa última tarde em Braga. Porque no dia seguinte a gente iria para Toulouse. E foi isso que nós fizemos. Estamos completando uma semana de viagem. Ainda estamos aqui em Braga, quinta-feira. Amanhã na sexta-feira nós vamos para Toulouse. Chegaremos lá à tarde, às 4 da tarde. Aqui já deu uma esfriada boa, né? Umas vezes eu preciso até usar uma touca aqui. Ficou meio trombadinha, mas é isso mesmo, né? Fazer o quê? E também, o meu pequeno também está usando a touquinha. Minha esposa, ele também usa luva, né? Fica bem agasalhado, porque criança pequena tem que ficar bem agasalhado para não ter problemas de saúde, né? Aqui, faz bastante frio. E lá em Toulouse está ainda mais frio. Lá está, sei lá, a sensação térmica é de 2 graus, pelo que a minha irmã me contou. Hoje nós vamos ao centro, mais uma vez. Ontem fomos ao centro. Fomos à Igreja da Sé. Conhecemos a igreja. Conhecemos o museu da igreja, com uma experiência bem bacana. Vimos vários objetos da igreja católica aqui de Braga, né? Em muitos séculos. E hoje nós vamos voltar ao centro. Vamos ao centro de informação turística. Para saber o que é que nós podemos fazer durante a tarde. Porque à noite, teremos o aniversário do meu irmão no McDonald's. O pessoal tem que estar caçando gato. Você viu o gatinho aqui? O meu filhinho aqui atrás do gato. Está aqui, ó. E entrou ele no carro. E é isso. Assim a gente passa o tempo, vai brincando. Estou esperando o Uber agora. Acabei de chamar. Uma dica boa é usar o Uber na viagem. Não é caro. Muitas vezes compensa. Se você estiver sozinho, o mais interessante é usar o ônibus. Mas se você estiver com família, é legal usar o Uber. Porque, por exemplo, você paga apenas uma passagem, né? No carro todo. Não precisa pagar mais de uma passagem em ônibus. Você tem que pagar mais de uma passagem, né? Então é isso. Daqui a pouco eu vou mostrar mais coisas para vocês. O nosso Uber acaba de chegar. Chegando lá na Praça da República. Depois de ter ido ao centro de informações turísticas. Nós aproveitamos o passeio, claro, até a parada, né? O ponto de ônibus. Ou em português, em Portugal, a paragem que nos foi indicada. E a gente foi até o nosso primeiro passeio do dia. Que seria o Santuário do Bom Jesus. Chegando lá no santuário, que era a última paragem do ônibus. Era o ponto final do ônibus. Nós descemos e pegamos um elevador. Lá em português, em Portugal, é chamado de elevador. E eu insisto em chamar de funicular. Desde que fomos para o Chile e pegamos os nossos primeiros funiculares. Eu costumo chamar de funicular. Esse elevador. Que já por si, pelo passeio, já é belíssimo. O passeio de ônibus até lá foi muito bonito. Uma paisagem linda, né? Indo para as montanhas. E chegando lá nas montanhas, a gente ainda teve a oportunidade de utilizar esse elevador. Você paga uma pequena taxa, dois euros, para subir e descer. E depois, você sobe entrando na floresta, né? Você vai pela floresta, nas montanhas. É uma oportunidade, uma vista muito bonita, muito legal. E fica ainda mais bonito quando você chega lá em cima. Nossa, lá a vista do santuário é impressionante. É um lugar, de fato, muito lindo. Que vale muito a pena a visita. Então, se você tiver a oportunidade de ir para Braga. Não deixe de visitar o santuário do Bom Jesus. Porque a vista da cidade é belíssima. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui. Estamos aqui, na verdade, né? No mosteiro de Bom Jesus. É um lugar muito lindo. A gente pegou o funicular, né? Aquele bondinho lá. Para subir até aqui. Estamos no monte, né? Não tinha como a gente subir a pé com o bebê. Uma escadaria enorme. Vejam só que vista maravilhosa a gente tem daqui da cidade de Braga. A igreja também. O mosteiro em si, o espaço também é lindo. Vou dar uma volta aqui para vocês verem. Hoje está um dia ensolarado. Mas, apesar do sol, tem bastante vento. E, além do vento, está um friozinho aí. Uns 10 graus. Saindo daqui, a gente vai para a festa de aniversário do meu irmãozinho. Que vai ser em um dos lugares preferidos dele. Se não for o preferido, no McDonald's. McDonald's, me patrocina! Depois que eu gravei este vídeo, nós passeamos um pouco por lá. Caminhamos um pouco. Tiramos mais fotos. Claro que era um lugar muito lindo. E paramos em um café. Como vocês podem ver, tudo acaba dentro de um café. Principalmente quando está frio. A gente quer se aquecer. Tomar um cafezinho, um chocolate quente. Enfim. É um dos lugares mais agradáveis nessa temperatura. A gente foi para esse café. Eu tomei o meu café expresso, como sempre. Minha esposa tomou um chocolate quente. E meu pequeno escolheu um pirulito. Ele disse, eu quero é piíto. Piíto é o pirulito. É engraçado que essa palavra em português de Portugal, ela não existe. Pirulito, ninguém sabe o que é. Se você disser, eu quero um pirulito, ninguém entende que danado é pirulito. Precisa dizer chupa-chupa. O chupa-chupa todo mundo compreende. Para a gente não falar tão bonito assim. Enfim. E meu pequeno ficou lá com o seu chupa-chupa. Sujou toda a luva. A luva. Sujou o casaco. Foi uma confusão. Mas é isso que o acalmava durante as viagens. E a gente dava um pirulito para ele ficar mais tranquilinho. Era meio que um calmante natural. Para ele. Tá. Saímos lá do santuário do Bom Jesus e fomos para o parque Embraga. Pegamos o mesmo ônibus no horário marcado. O elevador também tem horário marcado. Enfim. Tudo bonitinho. Chegamos lá. No centro de Braga mais uma vez. No Braga Shopping. Fomos para um parquinho. Esse parquinho foi ótimo para ele. Era um parque grande. Era dentro do shopping. Não era mais aqueles parques que você já conheceu. Nos vídeos. Aqueles parquinhos fora. Mas sim dentro do shopping. Com pula-pula. Com piscina de bolinha. Escorregador. Tudo que uma criança tem direito. Ele se divertiu bastante lá. Por 3 euros. 3 euros. 1 hora. Isso é algo assim impressionante. Não existe no Brasil. Você vai pagar. Se você for a um shopping. Num espaço bem parecido com o que a gente estava lá. Você poderia deixar a criança brincar. Você paga pelo menos 30 reais. Por 30 minutos. Por meia hora. Então se você quiser deixar 1 hora. 60 reais 1 hora. E lá a gente durante 1 hora. A gente pagou 3 euros. E nós também nos divertimos. Porque ficamos com ele. Acompanhando. A gente foi pula-pula. Na piscina de bolinha. A gente aproveitou também. Para brincar bastante com ele. E logo depois disso. A gente teve o aniversário do meu irmãozinho. Era em frente ao Braga Shopping. O McDonald's que ele tinha escolhido. Foi muito agitado. Muita gente. Ele convidou um amiguinho. Uma amiguinha. Tinha minha mãe. Os amigos da minha mãe. Enfim. Foi muito agitado. A gente ficar comendo. E cuidando dele ao mesmo tempo. Ele todo elétrico. Com as crianças. Enfim. Muito agitado. A gente não conseguiu tirar fotos. Não fizemos fotos. Isso foi impressionante. Só tirei uma única foto. Do meu irmãozinho. Com o meu filhinho. No espaço. Para criança. No espaço Kids. Lá de fora. Tirei uma única foto. Que aparece aqui no vídeo. Enfim. Lá foi o momento. Da nossa despedida. Porque no dia seguinte. Pela manhã. A gente já iria para Toulouse. Nos despedimos. E acabamos deixando a mala também. Por lá. Junto com o colchão. Que minha mãe tinha nos emprestado. A mala já era dela também. Estava emprestada. E o colchão também. Então a gente aproveitou. Para entregar o colchão. Com a mala. No dia seguinte. A amiga dela foi buscar. Lá onde a gente estava hospedado. Tá bom? Muito bem. O oitavo dia. Foi um dia. De viagem. Né. Nós chegamos. Acordamos cedo. E fomos para a central de caminhonagem. Central de caminhonagem. Significa rodoviária. Fomos para a rodoviária. Pegaram o ônibus para o aeroporto de Porto. Né. A gente pode falar simplesmente o aeroporto. Porque Braga não está um aeroporto. O aeroporto mais próximo é o de Porto. Né. E fomos para o aeroporto. É uma viagem curta. De cinquenta minutos. É uma viagem bonita também. A paisagem. Portugal. Né. De Braga para Porto. Viagem bem tranquila. Bem bonita. E nós aproveitamos. Né. Porque esse ônibus nos deixaria. Dentro. Do aeroporto. Então foi muito vantajoso. Principalmente. Porque nós carregávamos. Quatro malas. Né. Você imagine isso. Quatro malas. De uma criança. As mochilas. E tendo que entrar em metrô. Sair de metrô. Para ir para o aeroporto. Ou então ter que gastar ainda mais com. Com Uber. Né. Para ter um conforto. E ir para o aeroporto. Então a gente decidiu. Que a gente iria de. Desse ônibus. Que nos carregaria direto. Para o aeroporto. E não nos arrependemos. Foi uma excelente opção. Custa oito euros. Né. De Braga. Para Porto. Chegando lá em Porto. Gravei. Um pequeno vídeo. E agora no aeroporto. De Porto. Indo para. Toulouse. Na verdade o pessoal. Aqui é meu pessoal. Minha esposa. E meu filho. Estão dando uma volta. Por aí. Para ver se mata um pouco. Esse tédio. De espera do aeroporto. E daqui a pouco. Agora são. Umas onze e meia. Mais ou menos. Daqui a pouco. Um meio dia. E alguma coisa. Estaremos embarcando. E de um e meia. Vamos decolar para Toulouse. Chegando lá. Umas quatro horas. Quatro e meia da tarde. Mais ou menos. São duas horas de viagem. E uma hora de decalagem. É uma palavra aí em francês. Que a gente ir aprendendo. Decalagem. Significa a diferença de horário. Né. Esse uso horário. Que a gente chama em português. Né. Diferença de uso. Então decalagem. E o ré. Seria em francês. Então aí tem uma decalagem. De uma hora. Em relação a Portugal. Ó. Quando eu gravei este vídeo. Já tínhamos feito o check-in. Estávamos apenas. Aguardando. A nossa saída. Para Toulouse. Né. A viagem durou. Duas horas. Uma viagem curta. Bem tranquila. Né. Pegar avião na Europa. É ótimo. Porque você tem. Esses voos. De baixo custo. Os aviões não são. Muito confortáveis. Vale a pena. Muitas vezes. Mais que trem. Trem hoje. Ele está muito caro. E não é tão rápido. Quanto o avião. Né. Então assim. Vale muito a pena. Andar de avião na Europa. Nessas companhias. De baixo custo. A gente foi de Porto para Toulouse. De EasyJet. E voltamos de Toulouse para Lisboa. De Ryanair. Eu até gravei um vídeo no avião. Né. Na volta da Ryanair. Vou mostrar lá no últimos. Nos últimos vídeos. Desse nosso relato de viagem. Tá bom? Muito bem. Então. A partir de agora. Estamos na França. Né. E eu vou. Querer mostrar algumas expressões. Em francês. Para que você possa melhorar. O seu francês. Para que você possa aprender. Expressões novas. Ou revisar. As expressões que você. Já conhece. Né. Uma novidade. Muito grande. Hoje em dia. É que. Quando você sai. De qualquer país da Europa. Para a França. Você passa novamente pela imigração. Então. Já tínhamos passado pela imigração. Em Portugal. E passamos novamente. Pela imigração. Na França. Né. É. Antigamente não. A gente chegava em Portugal. E não passava mais. Por nenhum. Por nenhuma imigração. Né. A gente fazia imigração. No primeiro país. Que a gente entrasse. E em seguida. A gente tinha trânsito livre. Né. Na Europa. Isso não acontece mais. Quando se trata da França. Né. A gente precisa fazer. Imigração. Novamente. Tá. Então. Eu gostaria de trabalhar com vocês aqui. Algumas perguntas. Algumas possíveis perguntas. Em francês. Que poderiam ser feitas. Pelo agente. De imigração. Vamos lá. Então. Vamos às nossas perguntas. Je pourrais voir votre passeport. S'il vous plaît. Poderia ver o seu passaporte. Por favor. Ou simplesmente. Passeport. S'il vous plaît. Vos arrivez du. Quer dizer. Você vem de onde. De onde é o seu voo. Vos arrivez du. Quel est le motif de votre voyage? Qual o motivo da sua viagem? Aí você tem algumas respostas. Você pode dizer. Je suis en vacances. Estou de férias. Je suis en voyage de fer. Estou viajando a negócios. A trabalho. Je vous visite la famille. Estou visitando a família. Que era o nosso caso. A gente ia visitar. A nossa irmã. Os dois. En vacances. Visite la famille. Combien de temps allez vous rester? Combien de temps allez vous rester? E aí você diz. Quantos dias. Quantas semanas. Você vai passar. Não é um dia que vai passar meses. Que aí vai ser mal visto. Mas você vai passar meses. Mais dia que vai passar duas. Três semanas. Enfim. Combien de temps allez vous rester? Trois jours. Quatre jours. Cinco jours. Une semaine. Deux semaines. Où allez vous loger pendant la durée de votre séjour? Où allez vous loger pendant la durée de votre séjour? Então onde você vai se alojar? Onde você vai ficar durante a sua estada? Aí você vai falar. Vai dizer. Dar o endereço. Mostrar o endereço. Ou dizer o endereço. No caso diria. Chez ma sœur. Quer dizer. Na casa da minha irmã. Chez ma sœur. E aí finalmente. Depois de todas essas perguntas. O agente de imigração vai dizer. Ok. Bon sejour. Então. Boa estada na França. Coisas que você pode ver no aeroporto. Assim que você chega. Está procurando ali. É o controle do passaporto. Então você vai ver. Citoyen. Citoyen. Citioyen. 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 UE. Amarela. Então espere. Atrás da linha amarela. Rien a declarer. Nada a declarar. Bions a declarer. Bens a declarar. Também você pode ver. E se você não tiver nada a declarar. Você vai. Para o Rien a declarar. Está bom? Bem. Chegando lá. Já passamos. Tínhamos passado pela imigração. Nossa irmã estava. Lá para nos receber. Foi bem. Foi muito bom. Fiquei muito feliz. Ela ter nos recebido lá. Nos abraçamos. Entendeu? Começamos. Enfim. E ela foi com o esposo dela. Porque a gente tinha quatro malas. E o carro dela era pequeno. Provavelmente não iria caber tudo. Como de fato. Não coube tudo dentro de um carro só. Então. O esposo dela também foi. Para nos ajudar. A carregar as malas. Chegando lá. Eu fui no carro com ele. A gente foi conversando. Em francês. Claro. Ele não fala português ainda. Porque minha irmã. Quer que ele aprenda português. Ele não fala português ainda. Mas a gente ficou conversando em francês. E o nosso papo foi mais sobre política. Sobre a situação atual no Brasil e na França. Enfim. Falando sobre questões políticas. Sobre esses governos de direita. Que estão no poder. Tanto no Brasil. Que vai chegar ao poder. Quanto na França. Que já está ao poder lá. O Mekon. A gente falou um pouquinho sobre. Enfim. As revoltas que estão acontecendo na França. E também. Sobre as situações aqui. Que a gente vive hoje no Brasil. Né. Enfim. Foi uma conversa bem legal. Durou. Não durou muito tempo. Porque o passeio foi curto. Em outra cidade. Chama Blognac. Mas. É uma cidade colada com Toulouse. Né. Então foi bem pertinho. Menos de meia hora. A gente já estava. Na casa da minha irmã. Né. Saindo do aeroporto. Tá bom? Muito bem. Chegando lá na casa dela. Né. A gente ficou meio assim desconfiado. Sem saber. Se Ian. Iria aceitar bem a minha irmã. Porque fazia mais de dois anos. Que ela não o via. Ou seja. Ela o viu quando ele era um bebezinho de colo ainda. Né. Com alguns meses. Bebezinho de meses. Mas deu tudo certo. Eles se deram super bem. E foi ótimo. Foi amor. A primeira vista. Né. Eles se adoraram. E isso foi muito bom pra gente. Né. Ela brincou bastante com ele. Cuidou dele também. Né. Foi bem legal. Bem legal a experiência. Mas isso eu vou contar. Nos nossos próximos vídeos. Tá bom? E quando chegamos lá. À noite. Né. Já era noite. A gente colocou o pequeno pra dormir. E fomos comer. Né. Comemos uma tábua de frios. Né. Fromage charcuterie. Então fromage charcuterie. É justamente isso. Né. Queijo. Salame. Salsicha. Enfim. Presunto. Tudo charcuterie. Esses são esses elementos que vêm geralmente do porco. Né. Presunto. Salame. Todas essas coisas de carne vermelha. Né. Então de frango também. Peru. Enfim. Mais recentemente. E fromage. Vários tipos de queijo. Incluindo queijo de cabra. Que é delicioso. Né. Então foi uma noite bem legal. Mais francesa do que isso. Impossível. Né. E aí dormimos. Descansamos. Que no dia seguinte. A gente iria. É. Ter mais experiências. Ter mais aventuras. Na França. Descansamos. 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 Descansamos.